Como é que é o nome do senhor? Deusdete. E aí, seu Deusdete, o que aconteceu através do congresso? Então, bispo, antes de eu chegar no congresso, antes de eu conhecer, na verdade, minha vida era uma vida de miséria, como se todos chegam aqui, né? Todos vêm contar nessa direção. Assim que eu conheci o congresso, bispo, eu vi que houve uma mudança, tá? Essa mudança veio pela minha obediência. Como eu falei, eu ficava sentado ali atrás, ali há mais de um ano, não obedecia, não devolvia o dízimo, não conhecia a verdade. Assim que eu vim para o congresso, eu comecei a obedecer, comecei a conhecer a palavra que o homem pregava, a palavra verdadeira. Aí sim, a partir daí, minha vida começou a mudar. Mas antes, realmente, era uma vida de miséria, faltava tudo dentro de casa e sempre foi assim. Quando eu conheci o congresso, aí sim, eu comecei a colocar em prática. Desculpe interromper. Depois de? De um ano sentado aí, sem obedecer. O que que passava na sua cabeça durante esse um ano que o senhor não obedece? Na verdade, a gente não acreditava. Como os todos que vêm para cá, não acreditava, achava que, geralmente, os bispos, os pastores aqui, não pregavam a verdade e aí a gente ficava em dúvida. Então, foi um ano, um ano estagnado, sem acontecer nada. Sofrendo. Um ano sofrendo. Aí sim, a partir do momento que eu comecei a obedecer a palavra, comecei sim a obedecer a palavra de Deus, aí sim, começou a mudar totalmente a minha vida. Como é que está agora? Hoje, graças a Deus, bispo, eu tenho uma vida maravilhosa. Meus familiares, todos eles na presença de Deus. E meu patrimônio hoje está avaliado em torno de 3 milhões de reais. Vai parar o congresso? Jamais, bispo. Deus abençoe muito mais. Obrigado.